Semelhante aos telefones 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e a 190 da Polícia Militar, foi criado hoje um número único para as ouvidorias públicas, estaduais e municipais, é 162. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá Renata, boa noite, boa noite a todos. Renata, as ouvidorias públicas são responsáveis por receber reclamações, denúncias, sugestões, elogios e informações, pedidos de informações sobre os serviços prestados pelo governo. Em todo o país existem cerca de 2 mil ouvidorias. E agora tem uma novidade. Para falar com a ouvidoria, o cidadão vai poder usar o mesmo número de telefone em qualquer estado ou cidade que ofereça este serviço. É o número 162 e a ouvidoria geral da União acredita que com a utilização de um único número, as respostas vão chegar mais rapidamente ao cidadão. O Distrito Federal, Bahia e Minas Gerais vão ser os primeiros a adotar o novo número para o serviço, que já é oferecido nesses estados, com outro número e de graça. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, quer que os outros estados que precisam fazer a adesão para passar a utilizar o número 162, também ofereçam este serviço sem cobrar nada do cidadão. E hoje, aqui em Brasília, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, falou sobre a importância deste serviço. O serviço de ouvidoria na administração pública veio para ficar. Há uma demanda enorme do cidadão e há uma demanda das administrações. O que foi feito hoje, na verdade, é apenas uma forma de institucionalizar que vai ter esse número 162, que vai valer em todo o território nacional. Isso facilita para o cidadão memorizar, lembrar, acessar. E é evidente que vai ajudar também do nosso lado, da administração pública, para nos organizarmos e atender o cidadão.